Olá, internautas do J Mais. Hoje a gente segue ouvindo, conversando com os vereadores eleitos para o próximo mandato aqui em Canoinhas. Hoje a gente está recebendo a Zenilda Lemos, que foi eleita pelo MDB. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Zenilda, eu começo te perguntando quem é Zenilda Lemos. Explica para quem não te conhece quem é Zenilda Lemos. Zenilda Lemos. Primeiramente, é uma filha muito amada de Deus. Eu sinto esse amor que vem do pai. Zenilda Lemos é uma pessoa de meia idade, 45 anos de idade, mãe de dois meninos, o João e o Davi, casada com o Pedro há 22 anos, assistente social por profissão e vocação, missionária da Igreja Católica, através dos mentiros, das pregações, dos eventos. Amiga, companheira, uma liderança comunitária, enfim, eu acho que esse resume um pouco de quem é Zenilda Lemos. Bacana. Você falou da assistência social e com certeza é uma marca que muita gente vê em você. Quer dizer, que o teu trabalho como assistente social, ao longo desses tantos anos que você trabalha nessa área, te credenciaram muito para essa eleição, indo mais ou menos ao encontro daquilo que eu já escrevi, a gente comentava até antes de gravar essa entrevista. Quer dizer, o trabalho do vereador, o trabalho da pessoa enquanto cidadão em prol do bem comum, o credencia para uma eleição como essa, né? Sim, Direito, como nós conversamos anteriormente, não só o trabalho como assistente social, porque é um direito, né? É um direito do cidadão e é um dever do Estado, mas é o que está a mais, algo a mais dentro da profissão. Engajamento, essa doação, esse amor, que não é só Zenilda Lemos, mas muitas pessoas da área, eu vejo esse amor, essa dedicação. Eu atribuo também, Edinei, a liderança comunitária, o trabalho voluntário que eu faço há mais de 15 anos dentro do Distrito do Campo de Água Verde, através da Associação de Moradores do Campo de Água Verde, através do Conselho Comunitário de Segurança, Sindicato dos Funcionários Públicos, enfim, uma gama de trabalho prestado à comunidade. Você já foi candidata uma vez, a vereadora, e me disse até lá no 98, na entrevista que fala a cidade, que se decepcionou muito daquela vez. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa decepção e o que te fez mudar de ideia nessa eleição. Então, a decepção, ela não foi com o número de votos, porque há 20 anos atrás, então, com 25 anos de idade, ainda fazendo faculdade, com aquela intenção de mudar o mundo, que é possível e tal. Hoje eu vejo que nós podemos contribuir para essa mudança do mundo, mas que não é eu sozinha, não vou conseguir fazer isso. Então, eu me decepcionei não com o número de votos, Edinei, porque há 20 anos atrás eu tive 315 votos. Eu me decepcionei com a logística das campanhas eleitorais muito visíveis na época, né? A gente comentava sobre isso no 98. Muitas camisetas, muitos brindes, muitos carros plotados, muitas placas, outdoors. E para quem vem de uma família muito humilde, muito pobre, para mim, essa decepção visual, ela foi muito maior do que a decepção nas urnas, Edinei. E neste ano, essa mudança de regras, restrição de doações e tal, isso te animou a competir? Foi decisivo para mim, nessa eleição, essa mudança, essas restrições eleitorais. Porque senão fica uma campanha desigual, aquelas pessoas que têm dinheiro conseguem avançar mais e aquelas que não têm, avançam menos por uma questão visual, uma questão de poder aquisitivo. Então, a cada eleição, então, foi em 2004, 2008, 2012, 2016, sempre vinha os partidos políticos me fazendo esse convite para ser candidata a vereadora. Inclusive, o prefeito, o ex-prefeito Beto Faria e o ex-prefeito Leoberto, numa reunião da executiva, disseram que o meu nome seria um nome bom para uma vice-prefeita, havendo essa renovação, chapa pura do MDB, para ser vice do Paulinho. Então, assim, foi uma indicação, e eu falo isso aqui, nas redes sociais, porque é a verdade, né? Então, o ex-prefeito Beto Faria e o ex-prefeito Leoberto fizeram, né? Disseram isso numa das reuniões. Então, assim, não estava preparada, não me sinto preparada para um outro cargo que não seja esse o qual eu me candidatei, e agora, então, o que me fez decidir sair candidata foi, então, essa igualdade de oportunidades. Isso me mexe muito comigo, me sensibiliza muito de mim. E essa é uma marca dessa eleição, né? Se você analisar ali os gastos de campanha dos candidatos, os eleitos não são os que mais gastaram, necessariamente. Tem um outro ali que gastou um valor mais acima, mas boa parte ele gastou valores bem menores do que gente que não foi eleita, né? Exatamente. Esse é o diferencial. Como você colocou na tua coluna do jornal, as pessoas querem propostas, elas querem histórico, elas não querem pessoas que apareçam de 4 em 4 anos aí para estar no meio do povo e não serem realmente os representantes do povo. Então, isso me deixou muito tranquila nessa campanha. Zé Milda, o Brasil vive uma polarização entre direita e esquerda, bolsonaristas, lulistas, que se torna quase que uma obrigação, coisa que não era tão discutida, pelo menos que me lembro em eleições anteriores, mas se torna quase uma obrigação os candidatos se posicionarem. Qual é o espectro político com o qual elas se identificam? Diante dessa discussão entre centro, esquerda e direita, com o que você se identifica? Eu me identifico com os interesses do povo. O radicalismo, para mim, é uma ferida da sociedade. Ou seja, se eu sou de direita, eu não posso conversar com quem é da esquerda ou do centro, enfim. Eu me coloco, Edinei, como alguém que está junto do povo para fazer uma reflexão. Isso é bom nos partidos de direita? Ok. Isso não é bom? Não estou com essas ideias. Então, hoje eu digo para você que eu procuro, com essa maturidade de quem já tem 45 anos de idade, analisar os partidos de direita, os partidos de esquerda, os partidos de centro, e tirar de cada um deles aquilo que eu entendo, que é melhor para o povo. Mas você é assistente social. Vamos colocar a situação, por exemplo, do auxílio emergencial, que é uma questão que deu uma visibilidade a gente que era invisível, porque tinha esse cadastro do Bolsa Família, você conhece muito bem como é que funciona, mas quando se divulgou o auxílio emergencial por causa da pandemia, se descobriu um público que não se sabia que existia. Que é gente que está abaixo ainda daqueles que recebem Bolsa Família, que não tinham nem CPF, nem endereço, mas que conseguiram, de alguma forma, se cadastrar, porque foram até caixa econômica e tal. O próprio governo, que hoje se identifica muito mais com o direito, obviamente, ele teve que tomar uma ação que hoje pode ser identificada como uma ação de esquerda, quer dizer, um assistencialismo, dando dinheiro direto na conta das pessoas para que elas não entrem numa situação de pobreza extrema. Quer dizer, num país como o Brasil, onde você descobre milhões e milhões de pessoas que estão vivendo num limbo, quer dizer, elas não são reconhecidas pelo Estado e passam a ser reconhecidas a partir desse momento da pandemia, tem como você praticar um liberalismo no sentido de deixar as pessoas mais livres para subirem na escala social ou para conquistar a meritocracia tão valorizada pela direita? Então, Indinei, o auxílio emergencial, então, se comparar a outros países, ele ficou bem aquém desse auxílio. Conseguiu trazer, conseguiu alcançar pessoas que não eram atendidas, então, que não faziam parte do cadastro único, dos programas sociais. Ele conseguiu chegar a milhões de brasileiros que realmente precisavam, nesse momento de pandemia, é para estar sobrevivido, apenas sobrevivido. Não podemos negar o avanço das políticas públicas no governo Lula, não podemos negar esses avanços, as políticas públicas que avançaram bastante. Então, o que eu penso do auxílio emergencial e dos programas que o Bolsonaro trouxe? Nós precisamos avançar muito mais, nós não podemos ficar, porque a minha preocupação é pós-pandemia, pós auxílio emergencial. E nós, na área da assistência social, nós começamos a atender, durante a pandemia, pessoas que não eram público da assistência social. Nós começamos a atender um número muito maior do que aquele do dia a dia, em função do para-tudo, em função que as diaristas, os autônomos, não puderam realizar a sua atividade e passaram a ser também este público de atendimento. Então, a minha preocupação, enquanto assistência social e agora, enquanto vereadora, mais ainda, é como é que nós vamos, então, pós-pandemia, fortalecer as políticas públicas para atender as pessoas que dela necessitam. Porque a assistência social, ela não é assistencialismo. Ele é um direito do cidadão, um dever do Estado. Então, nós precisamos criar políticas públicas, um Estado forte, um Estado forte, um município forte, para atender o que a demanda, com certeza, ela vai aumentar. Quer dizer, é meio utópico a gente falar em liberalismo, em as pessoas se vencerem por si só, diante dessa realidade, né? Que só se agravou com a pandemia, mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu, mas ela se agravou muito com a pandemia. E nós, não estou sendo pessimista, mas os estudos dizem que nós vamos precisar, então, repensar as políticas públicas, o alcance dessas políticas públicas pós-pandemia. E essa é uma grande preocupação que eu tenho, realmente, Ednei, que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, enquanto o poder público, tanto no poder executivo, legislativo, as entidades, o terceiro setor, a comunidade, as igrejas, nós vamos precisar ter essas formas de superação durante esse pós-pandemia. Sim, Nuda, você teve uma votação bastante expressiva, foi onde você teve mais votação no Campo da Água Verde. Queria que você explicasse por que dessa tua votação expressiva no campo. Bom, primeiramente, porque eu sou nascida, né? Disse isso no programa de rádio, nascida, literalmente, no Campo da Água Verde. Na época que a minha mãe, então, me deu a luz, foi uma parteira que atendeu o parto lá no Campo da Água Verde. Então, eu sou nascida lá, eu vivo lá, eu saí pouco tempo, eu acho que há um ano, quando ainda eu pagava aluguel, não tinha casa própria, então era onde dava, onde tinha casa. Mas, enfim, nesses 45 anos, eu posso dizer que 44 anos são no Campo da Água Verde. Eu moro lá, eu vivo lá, eu trabalho lá. Enfim, a minha vivência está lá. Então, por isso, essa votação foi das pessoas que me conhecem, das amizades, das pessoas que cumpriam, das pessoas que realmente acreditam que é possível fazer. E por conhecer, né? Por conhecer a minha origem, a origem de superação, a minha origem de desejo, realmente. O MDB foi oposição ao Beto Passos, apoiou o Norma Pereira, Paulinho foi vice. Isso significa que você se fará oposição ao Beto Passos? Seria do bloco de oposição, sim. No entanto. Tudo aquilo que for bom para o município, o prefeito Beto Passos, com certeza terá a minha aprovação, a minha dedicação. E tudo aquilo que for contrário aos interesses do povo, do povo que me elegeu, e é desses que eu tenho que estar ao lado, com certeza eu vou ser contrária. Mas hoje de manhã ainda eu refleti, Ednei, sobre a minha contribuição nesses próximos quatro anos. Eu vou poder contribuir de uma forma a realmente contribuir para que o município desenvolva, indiferente de quem quer que seja o prefeito. Eu moro aqui, eu vivo aqui, nós estamos no mesmo barco, e cabe a mim fazer aquilo que estiver no meu alcance para que o município desenvolva, para que as políticas públicas se fortaleçam, para que as pessoas tenham acesso àquilo que elas precisam. Estrada, saúde, educação, assistência social forte, segurança alimentar, e tantas outras políticas públicas, a geração de emprego e renda, qualificação profissional, enfim, não é utopia. São mecanismos que nós vamos utilizar para contribuir para o município. Isso é possível, Ednei? Deixa eu complexificar um pouco a questão. Houve uma grande mobilização popular com relação ao aumento da COSIP, que é uma taxa, é um imposto, que o município cobra embutido na conta de luz e que é utilizado para melhorar a energia pública, a iluminação pública, perdão. E aí seria a melhoria dos postes, mais postes, mais iluminação pública, troca de... a troca por lâmpadas de LED, que aconteceu aqui no centro da cidade, ficou muito mais iluminado e tal. E, mas mesmo assim, as pessoas não quiseram saber dessa questão da melhoria. Para o município, a conta era simples, ou aumentava-se o valor, né, para poder melhorar a questão da energia, mas a questão da iluminação pública. Mas, para muita gente, aquilo foi aumento de impostos, isso aí justificava e tudo mais, teve toda essa questão, né. O governo do Leberto Weinert já tinha feito um aumento da COSIP até superior a esse do Beto Passos, mas não foi isso que entrou em debate. As pessoas debateram realmente o aumento durante o governo do Beto Passos, inclusive usavam fotos, né, de vereadores que votaram a favor do aumento da COSIP, e tem gente até que fala que muitos perderam a eleição por causa disso. A minha pergunta é a seguinte, um projeto que amplie impostos, por exemplo, que é polêmico, e que, claro, o povo não quer que aumente, mas que tem uma explicação do prefeito no sentido de que, sem aquele aumento, a gente vai ter um problema ligado a alguma área, quer dizer, alguma área vai ficar desassistida, como é que você se posicionaria, dando o exemplo da COSIP, que o prefeito colocava, sem o aumento não tem como melhorar a energia. Edmil, nós vamos viver pós-pandemia, e eu reitero a preocupação com as políticas públicas. No entanto, o Brasil já tem uma carga tributária bastante grande, bastante grande. Então, eu não sou a favor do aumento de impostos. Não sou a favor, até porque nós vivemos e vamos viver momentos delicados, onde a sobrevivência das pessoas, ela vai pensar, vai precisar que os governantes pensem de uma forma, é de uma forma humana, mais humana. Então, até vi que alguns vereadores tiveram as suas fotos divulgadas e votavam a favor da COSIP. Então, hoje, a minha resposta é não. Não aumento de impostos. Ok. De modo geral, qual é a avaliação que se faz desse primeiro mandato do Beto Passos? Então, as urnas podem falar por si só, né? Houveram pontos positivos no governo Beto Passos? Com certeza. Todos os governos têm os seus pontos positivos e seus pontos a serem melhorados. Há pontos negativos? Com certeza. Mas, pontos positivos, vamos dizer, houve um ponto de vista nas políticas públicas em si. Houve algumas obras aberturas no calçamento, as praças públicas, uma revitalização. Acho que isso são pontos positivos. Mas acho que nós precisamos avançar mais nos próximos quatro anos. Exemplos. Exemplos. Reitero, a qualificação profissional e a geração de emprego e renda. Provavelmente, nesses próximos dias aí, nós vamos estar sentando com os vereadores da bancada da oposição para estarmos conversando e vamos até sugestões, propostas porque algo precisa ser feito. É o tópico? Eu não sei o que é o tópico. Mas eu acredito que nós precisamos, Dinei, gerar emprego e renda no nosso governo. Dentro disso, tem uma questão que a gente já discutiu que é relacionada à qualificação de mão de obra. A gente sabe que empregos têm, muitas vezes, não tem gente para... Os empregos têm, entre aspas, mas há muita gente que precisa de emprego e não tem qualificação. E aí também, existe uma gama de cursos oferecidos gratuitamente, valor bem acessível. O IPS, que é um presentaço para canoinhas, nesse sentido, doutores, mestres, dando aula gratuitamente, em cursos super bem aceitos no mercado, mas às vezes tem problema de encontrar gente. A gente mesmo é procurado pelo pessoal do IPS para divulgar porque eles têm dificuldade em encontrar gente para estudar. Como que você incentiva? Aquele exemplo que eu te dei, você vai na casa do cidadão que você acha que poderia fazer um curso e você vê o pai é bêbado, a mãe não está além de ir para ele, a casa é uma sujeira, a vida dele é muito ruim, a condição de vida dele é muito ruim e aí para você estimular aquele cidadão a procurar um curso de qualificação para mudar a vida dele é um duplo desafio porque você tem que convencer ele e tem que tentar mudar a vida dele pelo menos em partes porque ele não vai ter condição de estudar vivendo naquela situação. Você como assistente social e agora vereadora, eu queria te colocar essa situação e te ouvir de você o que você acha que seria possível fazer para esse cidadão que está totalmente desiludido lá mas que poderia ser uma mão de obra qualificada e mudar a vida dele e mudar a vida de quem está no entorno dele. Então, o protagonismo realça o protagonismo na vida das pessoas e isso a equipe da assistência social já faz, a educação já faz, a saúde já faz. Mas eu penso que nós podemos avançar muito mais através da associação de moradores, através das igrejas locais, das comunidades, porque o protagonismo ele só é realçado quando a pessoa se sente participante e se sente capaz. Então, eu penso que é muito mais abaixo ainda do que fazer um curso de qualificação. É o resgate, é o resgate da autoestima, é o resgate da cidadania, é o resgate do pertencimento. Então, eu penso que é possível numa soma de esforços, assistência, saúde, educação, a associação de moradores, as entidades locais. Eu sempre falo local, porque é lá no bairro que as pessoas vivem, é lá que elas se desenvolvem, é lá que elas pertencem, é lá que elas vivem. Mas eu acho que é possível porque nós já avançamos muito, os CRAs, eu estou falando em craques porque eu sou assistente social em craques, os CRAs fazem esse trabalho maravilhoso de resgate, de trabalho com famílias, de autoestima, de encaminhamento para o mercado de trabalho, encaminhamento para a qualificação profissional, é possível? É. Talvez com um fortalecimento ainda maior das políticas públicas, um investimento maior e é isso que eu vou batalhar na frente de vereadores. Eu coloquei o Homer na... Essa vai ser a sua bandeira? Essa vai ser a minha bandeira, a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Eu coloquei o Homer na fogueira na primeira entrevista, ele falou assim para mim, Ednei, faz favor de perguntar para os outros, então é um pedido do Homer. Você votaria num projeto de lei que reduzisse o salário de vereadores? Votaria, voto, voto, vai ter uma indicação, né, no projeto de lei que com certeza, eu ainda não falei com os outros, companheiros, os outros vereadores eleitos do bloco da oposição, mas com certeza a gente já tem uma reunião marcada para essa semana ainda, vamos encantar sim esse projeto de lei para redução do salário dos vereadores. Não tem valor ainda definido? a gente não sentou, nós vamos estar sentando esta semana que está conversando, posso falar por mim, não falo por eles, mas estou a favor de si, Ednei. Não que eu penso que o vereador não trabalhe, mas eu penso que dá para reduzir, principalmente porque nós vamos entrar no pós-pandemia e é preciso nessa referência. Entendido, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, aceitar, aceitar o nosso convite e deixo esse espaço final aí para você agradecer aos teus eleitores. Então, Ednei, eu estou muito à vontade aqui na sua presença, já falei para o quanto eu admiro o seu trabalho, o trabalho do Serginho também, e eu quero agradecer primeiro a Deus por esse chamado, por essa missão, porque como uma mulher que tem bem que é a Deus, eu primeiro atribuo o que foi com a vontade de Deus e aí surgiu então no meu coração esse desejo de aceitar esse convite para sair candidata à vereadora. Agradeço aos 940 votos de confiança, pessoas que votaram com esperança, com renovação. Eu quero honrar esses 940 votos. Agradecer também a minha família que foi, foram os meus escudeiros durante todo esse processo e vão continuar sendo. Família, eu acho que é a importância, seja lá qual o ponto de graça que for, mas ela é de extrema importância para uma vida saudável nesse cidadão. Então, um agradecimento, reiterando que hoje eu sou o vereador eleita do município de Camarimas, com carinho muito grande pelo bairro da Univê, em Campo do Agua Verde. Eu vou olhar sim pelo Campo do Agua Verde, mas eu olharei também por todo o município de Camarimas. Muito obrigada, Dinei, e sempre que me convidar com certeza estarei. Será convidada sim. muito obrigado, a Zenilda, e até mais. Até mais. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto